E vamos lá, vamos pra House and Fashes, a casa era cinzas? Talvez. P. Clemente, desafiante e letal. A sobrevivência é esperada, a sobriedade é testada, a morte é inevitável. Desafiante. Vamos embora. Partiu, House of Ashes. O Trampo não está pólo, imagina assim. Pois é. Eles semeiam o vento e colhem tempestade. Joguinho de terror. Toda escolha tem uma consequência. Algumas decisões salvam vidas. Outras... Levam à morte. Escolha com sabedoria. Profundo. Que fofo! Acade. 2.231 a.C. Não! Eu não quero morrer! Silêncio! O poder não é significativo aqui. Seu sangue vai pagar a deuda que o rei demanda. O rei demanda. O rei demanda. O rei demanda. O rei demanda sua presença urgente. O rei demanda. Ele vai sacrificar o maluco ali. Ele vai sacrificar o maluco ali. Para agora. O rei demanda sua presença. Ele vai voltar para ela. Eu vou lidar com ele depois. O rei demanda sua presença. Era um prisioneiro. Você está em sorte, Gutihan. De sorte? Não. Não de sorte para esses animais. Brasileiros. Matos. O rei. O rei. O rei. O rei. O rei. O rei. Ditада é cazade. Adorado morrer em casa de deudaio. Que morrerá à infordão. O rei. Apo. O rei. Tô querendo importar uma paga de vídeo da Europa, será que vem uma pedra? Depende de onde você compra, tem que tomar cuidado mesmo. Eu sei, garota, eu vejo tudo. Olha ao redor de você. Bora que o dólar também tá caro, né? Os Guthens estão vindo, general. O meu deus envia uma armada para nos destruir. Eu vou master nossas forças imediatamente. Bom, e que notícias de lá embaixo? Há cem cidadãos, meu rei. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não está mais em mãos. Não importa. O sangue da esta armada vai nourrir as ruas. O sacrifício vai ser realizado. Começando com essa. Diga-me, general. Ela te lembra de alguém? O meu rei. O meu rei. Não vê uma aposta de sua própria filha em ela? Qual idade ela teria sido agora? 18. 18. Hum. Que uma tragédia que essa pesquisa foi. Matem ela. Ai, ai, ai. Relutante. Devemos mantê-la viva e obediente. Ah, relutante. Eu vou ser quanto esse louco ai. Pei. Nós não fomos capazes de manter a filha vivas. Ela é um anemiscau. Nós poderíamos aprender os planos de Guthien. Não. Cada pedra de sangue nos traz mais perto da salvação. Ela deve morrer. Ela é tipo uma espiã inimiga. Sei. Que isso. Corre, tia. Corre, carão. Que que é? Que que é? Ah, tá. Bem. Nossa senhora. Tô almoçando então tô aqui. É nóis, Isa. Tô pra no mercado de usados então não tem como saber. É, toma cuidado, cara. É, devia ter matado. Eu ia te matar sem pedadinha mesmo. Ta. Era eu ou ela? Caraca. A mãozinha dele que parece que está batendo uma bola de basquete, olha lá. A mãozinha dele que está batendo uma bola de basquete, olha lá. Esse manja das... das brigas de rua. Eu não sei, só ir trabalhar agora. O que mais legal já foi, né? Quer comer. Guarda vacilão. Ladrão e vacilão. O cara vai atrás do rei. Não pode olhar direto para o sol, maluco. Você fica cego. Aprendeu isso na escola? Olha lá a guerra. Nossa, está tendo um eclipse. Apokéclipse? Apokéclipse? Caraca, olha a galera que está vindo ali com a briga. Não vai aguentar não, hein? Eita... Eita... Deus, dê-me a força. É forte para abrir uma porta dessa, hein? A galera já estava morta já, tiozão. Bijo vindo. É o bicho vindo. Corta. Eita... Corre, caramba. Aqui. Não, não, não. E o cara ainda vai ajudar? Seis vão morrer. Meu rei saca o templo em Nipur. Ele construiu este templo para chamar de desculpas, mas os gozes não escutam. E agora ele também está silencio. Seis vão morrer. Este é o seu templo. O que podemos fazer? Há um caminho para o catacombo. Você acha que eu deveria confiar em você? Você não tem escolha. Eu te encontrei. O que caralho? O maluco desce degrau por degrau. Se é eu, eu já tinha pulado uns três. Me ajuda com isso. Que desespero, né? O botão direito é triste ficar clicando assim. É hoje que o meu almoço vai para essa... Se o bicho manda um galo. Cala. Eu já vi o bracinho do cara. Pressiona no ritmo. Tá. Pei, pei. Pei, pei. Pei, pei. Pei, pei. Respira. Pei, pei. Pei, pei. Pei, pei. Pei. De novo? Coleguinha. Pei, pei. Pei, pei. Respira, criança. Respira. Concentração. Vamos lá. É um rato! É só um rato. É só um rato. Tá com medo do rato. É só um rato. Tá com medo do rato. É só um rato. É só um rato. É só um rato. É só um rato. O que tem aqui? Inspecionário. A tabuleta. Ela saindo do buraco. Primeira premonição. Um cara saindo do buraco. É o amiguinho que tá ali. É o amiguinho que tá com a gente. É ele saindo do... Dá um coleguinho pra cá. É ele saindo do... Da tumba. Tumba da tumba. Tumba da tumba. É aqui. Use pra olhar em volta. Você mede a informação. Por que seu rei criou a tempestade? A mesma história que a história nos deu. Ou o de ou a glória. Ou a glória. A glória. Eu não consigo mexer. Ah. Ué. Não era pra ter uma... Alguma informação. Alguma coisa aqui. Alguma dica. Tá. Tem uma galera ali. Tem uma galera aqui. Um pouco menos. Com um arco. E aqui tem muito menos pessoas. Eu não consigo encontrar... O porquê aqui. Tá. Daqui é da onde a gente veio. Terminei de chupar os ossos. Com o preço da carne. Só dava um pra outro. É verdade. Ainda está bem né? Que você gosta de galinha de... Peé de galinha de frango né? Fazer sopa de... Peé de galinha. Aí tá de boa, sopa de pé de galinha. O que é isso que te adora? O cara é cheio de caveira de macaco no colar. O que foi isso? O que é 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 isso? Não há esclarecimento, a nossa única esperança é estar juntos. Não! Se nós dois lutamos... Então nós dois morremos. Precisa com sua espada! Sim! Toma uma também! Ah, era botão direito! Levanta, cara! Ajuda nós! Ih, vai dar ruim! Já era! Vlá! Já era! Fagzumba! Tem quase um mocotó! Já era o tiozinho! Nossa, tipo um vampirão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!